Eu me chamo Diolino, moro em Belo Horizonte e sou aluno do curso Olhos de Águia da doutora Tatiana. Eu comecei a fazer esse curso em fevereiro de 2018. Comecei também fazendo os exercícios e no dia 6 de junho eu fiz a minha primeira avaliação. Então, constatei que eu estava tendo uma pequena melhora na minha visão. Prossegui fazendo os exercícios e quando foi no dia 12 de setembro eu fiz a segunda avaliação. Constatei que essa melhora estava sendo progressiva. Então, eu continuo fazendo os exercícios. A minha visão já melhorou bastante. Eu estou enxergando bem do olho direito para perto, do olho esquerdo para longe. Mas está havendo uma discrepância entre uma visão e outra. Eu preciso melhorar esse equilíbrio visual. Mas eu estou muito animado em continuar esse curso. Espero que eu possa resolver o meu problema de vista. E eu recomendo para as pessoas que desejarem fazer o curso, que pode fazer. Porque se fizer os exercícios, irão conseguir vitória nas suas melhoras visuais. Portanto, aqui eu estou empenhado em continuar fazendo e concluir esse curso que eu comecei. Porque, na realidade, eu estou observando que eu estou melhorando a minha visão. As minhas pálpebras que estavam caídas. Eu já consegui melhorar uns 60%. Então, eu recomendo para as pessoas que quiserem fazer o curso, que pode fazer. Porque dá resultado. Obrigado. 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 Obrigado.